Domingão e a gente lavando o chão E aproveitando para dar um banho no neguinho A cara de desconsolo dele Tomou banho, hein filho? Tomou um banhozinho Hoje está fazendo calor Temos um sol bom, quente O sol está ardendo Então aproveitei Aproveitei para dar um banho nesse cachorro Que fica rolando na terra Mas não adianta muito não, viu? Não adianta não, porque daqui um pouquinho Na hora que eu soltar ele aqui Ele vai ali no monte de areia Ali naquela construção, naquela bagunça ali E deita na areia Olha lá, olha o monte que ele gosta de deitar Aquele grandão lá Mas demos um banho no neguinho Né, neguinho? Agora ele está aqui no sol para secar Na hora que ele terminar de secar A gente solta ele É isso aí Bom do umbigão para todo mundo Malco 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 Entrando na casa do vizinho Que sem vergonha Você é muito sem vergonha Quem te convidou? Quem que te convidou? Ninguém te convidou? Sujando a minha roupa É isso aí Deixa eu terminar meu serviço Serviço de limpeza todos os dias Um abraço para todo mundo E fiquem todos com Deus E até Até o próximo, gente Neguinho? Neguinho? Agora ele está se lambendo É isso aí Então Tchau para todo mundo Até o próximo Tchau